O trabalho doméstico escravo ocorre entre quatro paredes, ocorre dentro das residências das pessoas. Existe uma dificuldade muito grande de fiscalização no interior das residências. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast nós vamos falar sobre trabalho escravo doméstico. Quem conversou comigo foi a procuradora do trabalho Gabriela Menezes Zaccarelli. Ela explicou que o trabalho escravo doméstico ainda é muito frequente no Brasil, apesar de subnotificado. Ele afeta principalmente mulheres negras, que chegam a ficar décadas nesse tipo de condição. Ela contou ainda que é muito comum que as vítimas sejam alvo de violência física, sexual, tortura psicológica e até de coação. A procuradora ressaltou os canais de denúncia desse tipo de exploração. Então vem comigo ouvir esse bate-papo. É fato que o trabalho doméstico é mais comum nas áreas urbanas, mas em relação à temática da descoberta do trabalho doméstico, é muito importante que a gente pontue que existe uma quantidade de subnotificação muito grande no Brasil. Justamente pelo fato de que o trabalho doméstico escravo ocorre entre quatro paredes. Ocorre dentro das residências das pessoas. E existe uma dificuldade muito grande de fiscalização no interior das residências. Para que seja realizada uma fiscalização, seja pelos auditores fiscais do trabalho, seja pelo Ministério Público do Trabalho, dentro de uma residência, é necessário uma autorização judicial e uma série de indícios, de provas contundentes, de que está havendo uma situação criminosa de trabalho escravo. O que dificulta bastante é que a sociedade fique sabendo do que efetivamente está ocorrendo. E também por isso que os casos que chegam à mídia são casos em áreas urbanas, áreas muito grandes. São áreas que, em geral, é mais fácil que a vizinhança fique sabendo do que está ocorrendo naquela casa e denuncie. Nossa, e às vezes a gente sabe de casos que a pessoa ficou nessa condição de trabalho escravo doméstico por décadas, né, doutora Gabriela? Às vezes quase a vida inteira naquela situação, né? É, o trabalho doméstico, ele, em geral, faz de suas vítimas mulheres, pessoas negras ou pardas, e ele se inicia desde a infância. Por isso que ele tem uma interlocução muito grande com o trabalho infantil. Porque essas mulheres, em geral, são meninas que são pegadas para criar. Essa é uma expressão bastante comum de ser ouvida entre as vítimas. São meninas que vêm de famílias de extrema miséria, de famílias que estão iludidas com a proposta de uma família mais rica, de que a criança vai ter acesso à educação, à moradia, à saúde, a serviços do SUS, por exemplo. E elas são pegadas para criar para as famílias mais abaçadas. E, na verdade, o que ocorre depois disso é muito diferente do que foi prometido às famílias. As crianças passam a ter atribuições já de pessoas adultas, muitas vezes de babás, de empregadas domésticas, que são privadas do acesso à escola, do convívio social, e passam a atuar como verdadeiras servas daquelas famílias, muitas vezes por décadas. Sejam, inclusive, passadas de pai para filho, posteriormente. É comum que sejam denunciadas histórias de pessoas atualmente idosas, mas que foram para aquelas casas como crianças, e depois criaram os filhos daquela família, e quando aqueles filhos cresceram, constituíram família e tiveram seus filhos, elas foram para as novas casas para cuidar daqueles netos. E até mesmo depois elas voltam para as casas daquela pessoa que a extravisou para cuidar delas como idosas. Nossa, doutora. E eu vejo muito, assim, na Bahia, né? Eu tenho família na Bahia, então eu ouço falar por lá desse costume, digamos assim, às vezes de trazer essas meninas do interior, né? Então a menina vem do interior, às vezes nem consegue manter contato com a família, né? Às vezes a família não consegue nem acompanhar o que está acontecendo com aquela menina, né, doutora? Exatamente. Elas são privadas de todo o convívio com a sua família biológica, elas são inseridas no seio daquela nova família com uma noção só de pertencimento. Elas são, muitas vezes, alvo de uma tortura psicológica, de que por elas terem sido, digamos assim, resgatadas por uma família mais adaptada, elas têm um dever moral de absoluta devoção àquela família, e que elas têm que abdicar de todos os seus sonhos, de todos os seus planos, para cuidar daquela família, para cuidar da casa, para fazer comida, para, inclusive, criar os filhos daquela família. E, desde muito pequenas, elas são ensinadas a deixar o seu eu em segundo plano e criar toda aquela família e passar o resto da vida naquela situação, inclusive com uma falsa noção de que elas estariam sendo adotadas por aquela família, de que elas passariam até um lar, de que elas seriam assistidas, inclusive, na velhice, o que muitas vezes não ocorre. E aí eu fico me imaginando, né, isso que você está falando, dessa questão psicológica, né, quer dizer, de fazer essa pessoa pensar que faz parte da família, de fazer essa pessoa pensar que deve gratidão àquela família, e aí essa pessoa, às vezes, passa todo esse tempo servindo essas pessoas, sem receber salário, sem receber seus direitos, sem direito à férias, sem direito a descanso, né, doutora Gabriela? Porque nem consegue, às vezes, entender que aquilo ali é um trabalho, né? Exatamente, e também por isso é muito difícil que esses casos sejam descobertos, porque as próprias vítimas, elas passaram décadas da sua vida nessa prisão psicológica, nessa tortura de que elas são parte da família, mesmo sendo uma parte da família que mora num quartinho pequenininho, um quartinho ali na varanda, um quartinho de empregada, mesmo sendo a pessoa que tem que comer na cozinha, que não faz parte das refeições, mesmo sendo a pessoa que não é convidada para as viagens da família, para os eventos de família, mesmo assim, elas entendem que aquela é a família que elas têm. E como elas são afastadas muito cedo da sua família biológica, essas pessoas são o único referencial de autoridade e de segurança que essas meninas têm. E por esse motivo, elas dificilmente têm a capacidade de denunciar o que está ocorrendo, de contar para pessoas próximas, de contar para vizinhos, de contar para pessoas que elas conhecem nas ruas, no supermercado, na farmácia. E é por isso que são situações que geralmente são descobertos e secas e se importam pela autoridade pública. Nossa, é muito triste, muito duro isso, muito duro, porque você pensar que a pessoa perde às vezes a vida, né? A juventude, uma pessoa não tem perspectiva, né? Não tem oportunidades, não tem oportunidade de estudar, enfim, nossa, que tristeza. Agora, você falou da subnotificação, então, nem sei se é possível a gente falar em qual região do Brasil isso acontece mais. É possível, doutora? Juliana, eu acredito que não será possível, porque a gente, como eu expliquei, não tem dados confiáveis acerca de onde isso está ocorrendo. Em geral, os casos mais recentes são de regiões de grandes metrópoles, mas isso ocorre principalmente pelo fato de que nesses locais, por haver uma grande concentração de pessoas, é mais fácil que vizinhos descubram e que essas pessoas externas da família tomem conhecimento da situação e entrem em contato com a autoridade, o que é muito difícil de ocorrer, por exemplo, numa zona rural, em que existe uma distância muito grande entre as casas, entre as propriedades, o que... Então, é basicamente impossível que as pessoas que se puralham em trânsito e que saibam o que está ocorrendo ali no seio familiar. Então, é mais fácil os vizinhos denunciarem do que a própria pessoa denunciar, é isso? É, em geral, as pessoas vítimas de trabalho escravo não são as pessoas que denunciam as autoridades. Inclusive, porque como elas têm essa noção de que essa família, mesmo não sendo uma boa família, é a única família que elas têm, é muito difícil que elas superem esse temor reverencial que foi criado ao longo de décadas e realizem uma denúncia contra essa própria família. E existe um medo muito grande também do que vai ocorrer com essa pessoa que foi descoberta e que ela denunciou. Ela tem muitas vezes até pela própria vida. Claro. E a gente já viu casos, né, que foram denunciados e tudo mais. Às vezes, a pessoa era proibida até de conversar com os vizinhos, muitas vezes até de botar o pé na rua, né, doutora Gabriela? Chega, às vezes, a esse extremo, né? Sim, sim. Muitas vezes, inclusive, a imensa maioria das vezes, essas crianças que são, entre aspas, as cegas para criar para essas famílias, são crianças que não vão ter acesso à escola. São crianças que não vão ter acesso ao convívio social comum para que crie uma pessoa adulta com autonomia de vontade. E como elas não são sujeitas a esse ambiente de contato social, de amizade, desde criança, elas se tornam adultos extremamente retraídos, adultos que não têm uma facilidade de conversar com pessoas, de criar amizade em locais diferentes. E muitas vezes, elas não têm nem para quem contar essa situação que elas estão passando. Nossa. É muito triste, doutora Gabriela. Para quem está nos ouvindo e que quer fazer uma denúncia ou que desconfia de alguma situação, assim, de trabalho escravo doméstico, seja com criança ou com adulto, como denunciar? Bom, é possível denunciar no site do Ministério Público do Trabalho, no ipt.mp.br. É possível também denunciar pelo Disque 100, que é o número para se discar em relação às violações e aos direitos humanos, porque o trabalho escravo, além de crime tipificado pelo nosso Código Penal, é uma violação aos direitos humanos, ao direito à autodeterminação, ao direito à vida, ao direito à saúde. Inclusive, também é possível efetuar denúncias à fiscalização do trabalho, à superintendência regional do trabalho. Enfim, até mesmo, por ser uma situação de crime, é possível que seja denunciado nas delegacias, né? Por conta da tipificação penal. Esse é um crime e as pessoas que estiverem numa situação de flagrante daquele crime podem chamar a polícia. Perfeito, doutora. Inclusive, a gente não mencionou aqui, mas eu fico imaginando que essas pessoas ficam muito vulneráveis também a todo tipo de violência, inclusive a violência sexual, né? É, em relação a isso, eu inclusive, eu cito o caso da Marielma de Jesus Sampaio, que ocorreu em 2005, aqui na região da Amazônia, no Pará, uma menina que foi pega para criar também, a mãe era uma agricultora, e deixou essa criança ir morar numa família que era mais abastada, que estava em Belém, com a promessa de que a criança, numa cidade grande, poderia ter acesso à escola, poderia melhorar de vida, e, em troca, a criança seria a babá dos filhos dessa família. E, na verdade, o que ocorreu foi que Marielma foi espancada por diversas vezes, foi violentada, sofreu diversos abusos sexuais pelo casal, e veio a óbito. E o casal foi processado, foi preso, e hoje, o dia no qual essa criança morreu, tornou o dia de combate ao trabalho infantil no Brasil. Justamente um caso emblemático, que ocorreu aqui na região da Amazônia, e que se tornou uma bandeira para todo o país em combate ao trabalho infantil. Meu Deus. Ai, doutora, duro, né? Então, a gente precisa cuidar dessas crianças, a gente precisa olhar para a vizinhança, né, doutora? Cuidar não só das nossas, cuidar das minhas, das suas, das crianças, denunciando, diz que sem, viu, pessoal? Diz que sem. Ou ir direto à delegacia mesmo, se você sabe de alguma situação, né? Suspeita. Se você suspeita, denuncia, e as autoridades vão investigar, não é mesmo, doutora? Exatamente. E também denuncia ao Ministério Público do Trabalho. Nosso site é bastante simplificado, todo mundo pode ter acesso, as denúncias são bastante simples, não é necessário uma grande contextualização, basta explicar onde isso está ocorrendo, dar nomes de pessoas que conheçam, o local, a rua, o endereço, que as autoridades vão se organizar. A gente tem uma grande interlocução com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e, a partir do momento em que um cidadão e qualquer pessoa da população denuncia, a partir desse momento, as autoridades vão se organizar por si mesmas para correr atrás dessa situação e para acabar com todo o absurdo, com todas as relações de direitos humanos que estão ocorrendo, ou seja, de muitas famílias brasileiras. Perfeito, doutora. Só repetindo aqui, pessoal, o site do Ministério Público do Trabalho é o mpt.mp.br. Doutora Gabriela Menezes, muito obrigada pela sua participação, muitíssimo valiosa e importante. A gente espera que... É o tipo de entrevista que a gente não gostaria de precisar fazer, doutora Gabriela, mas, infelizmente, é uma realidade do Brasil e eu fico feliz também de poder alertar aqui a população para que a gente se junte nessa luta de proteger as pessoas mais vulneráveis, sejam as crianças, as mulheres, as pessoas que estejam submetidas a qualquer tipo de trabalho escravo, qualquer tipo de violação aos direitos humanos. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade, Juliana. Um abraço muito grande para você. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.